Lisboa Lisboa não é uma cidade igual às outras. É cada vez mais única, atrativa e autêntica. As palavras são do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa na tomada de posse dos órgãos sociais da Confederação do Turismo Português. A cidade de Lisboa liderou no último ano o crescimento turístico a nível nacional e europeu, mas a cidade prepara-se para enfrentar novos desafios. Os grandes desafios que se ocupa à cidade em matéria turística é sermos capazes de manter ativos os fatores que estão a produzir este sucesso. O primeiro desses fatores internos é a autenticidade da cidade. Lisboa é uma cidade fantástica, que é uma cidade muito autêntica, que é vista por todos aqueles que nos visitam como uma coisa única a nível mundial. Tem os bairros, tem a história, tem a cultura, tem a modernidade, tem a animação noturna, tem uma beleza física extraordinária. E sermos capazes de manter esses elementos de atratividade, ao mesmo tempo que valorizamos a nossa oferta turística, é seguramente o maior desafio. Para o Autarca da Capital é necessário investimento no setor. Para isso nós necessitamos de investir no setor, porque estamos a jogar numa divisão mais elevada, estamos a entrar em patamares mais elevados de exigência. E por isso mantermos um investimento público e privado será da maior importância para que possamos continuar, e eu estou certo que conseguiremos, estes bons resultados do turismo, que hoje representem e representará no futuro uma parte muito importante da base económica da cidade. A Associação de Turismo de Lisboa faz parte da estrutura dirigente da Confederação do Turismo Português. Vitor Costa, diretor executivo da ATL, tomou posse como vice-presidente do Conselho Diretivo para o triângulo 2015-2018.